A terça-feira foi diferente para os detentos da penitenciária de Mirandópolis. É que uma jornada de cidadania e empregabilidade permitiu que os presos pudessem tirar documentos e ter acesso a palestras. Uma espécie de preparação para o dia em que vão receber a liberdade. Ao contrário do que muita gente imagina, foi por meio da reeducação dentro do sistema prisional que aos 56 anos de idade, este interno conseguiu enxergar uma vida diferente. Ela põe a gente dentro da atual realidade hoje, lá fora na área de empregabilidade, documentação e tudo. Então, para a gente que vive um pouco atrasado com relação a todo esse desenvolvimento, para nós é muito importante. A gente se renova para estar podendo voltar para a sociedade. Em cada sala, uma atividade diferente destinada aos reeducandos do regime semiaberto da penitenciária de Mirandópolis. Emissão de documentos, atendimento jurídico, serviço de saúde e palestras que visam a reintegração social. O trabalho é desenvolvido nessa parceria da questão da documentação que eles hoje estão podendo, através da jornada, já iniciarem esse trabalho. E essa orientação que a gente vem trazer é dos trabalhos de parcerias e o que é desenvolvido na central. A ideia, que começou com a intenção de atender os cerca de 400 reeducandos do regime semiaberto, se estendeu também para os mais de 2 mil internos do regime fechado. Dá para o preso a condição, realmente, de ele sair para fora e estar trabalhando e ter toda a documentação como um cidadão de bem. RG, SIC, carteira de trabalho, para ele ter condição e curso profissionalizante para esses presos terem condição de sair lá fora e não retornar ao sistema prisional. No espaço aberto, uma pequena demonstração dos trabalhos desenvolvidos pelos reeducandos do regime semiaberto, que conseguem a remissão das penas por meio de serviços como confecções de cadeiras e produção de horta. Uma forma de auxiliar quem busca liberdade a fazer escolhas que tragam resultados positivos, longe da criminalidade. Quem soube aproveitar as oportunidades oferecidas não se arrepende. Este reeducando de 48 anos de idade, conta que presta serviço como monitor dos cursos profissionalizantes e valoriza cada iniciativa. Muito importante, porque isso além de fazer com que eu me reconstrua, me dá minha orgulha, fazer parte disso, é um passaporte para a vida.